Oi amores! Oi galera! E aí galera? E o vídeo de hoje é... Se arrume com a gente no carnaval! A gente vai mostrar a gente se arrumando, como a gente se arrumou, vai mostrar a gente pronta também. Ó, estamos prontas agora. Acho que vocês não estão ouvindo direito, né? Vamos falar mais alto. Nossa, tá bem azul! E aí, a gente vai mostrar algumas ideias de looks de fantasias do carnaval pra vocês que nossas amigas usaram. Então, esse vídeo não é só um se arrume comigo porque a gente tá dentro do papel de carnaval agora, e sim algumas ideias de coisas fáceis e rápidas e baratas pra vocês olharem no carnaval. Sim! Isso! Espero que vocês gostem. Dá um beijo. Deixa o like, deixa o like! Segue a gente no Insta agora, vai, espera um pouco. Ó, tô passando aqui o Insta. E o Insta do canal, hein? Sim, é isso. A gente tá esperando. Vai! Vamos a gente e nossas amigas agora, viu? Vamos! Bom, no vídeo de hoje vai ter muita coisa pra vocês. Nossa, que coisa isso! Gente, eu tô tentando gravar. Vocês gravaram isso? E aqui a gente vai filmando tudo pra vocês, a gente se arrumando. Tá eu, a Máximo, a Júlia, a Bianca e as minhas saíram ainda pra gente se arrumar aqui pra festa que a gente faz de carnaval hoje. E cada uma tá com uma fantasia diferente. Eu e a Máximo vamos iguais. E é isso. Beijo. Gente, a Bianca vai de girassol e eu vou fazer duas tranças aqui. E vou colocar o negócio do girassol. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ó. Eu fiz aqui já. Vira pouquinho, Bia. Eu fiz aqui já. E eu vou puxar aqui desse lado também. Porque aí eu vou deixar a francheca dela aqui na frente. E vou só puxar aqui e juntar os dois pra ficar bem legal. E ela tá de... Mostra aqui. Vira só. Vira só. Bianca, uma vez na vida ela tá adiantada. Eu sempre soube ficar pronta. Gente, saiu em uma direita de torcida. 4h54 e ela tá pronta. Vem só as 6h30. Acho que é a primeira vez que eu tô com peça. Gente, saiu em uma direita de torcida. Olha que linda. Deixa eu ver. Nossa, que linda. Nossa. Quebra a minha escova mesmo, princesa. Muito boa, gente. Você vê que eu tô com o rio? Aqui a máquina. Não, não tá patocinando. Mas não tem máquina. A gente tá aqui se arrumando, né? A Yasmin tá maquiando a Julia de chinês. Nossa, isso era horrível. Olha a minha roupa. Tá se maquiando. Vai, vem pra cá. Precisa de tesoura. Aqui tá a Emily, que tá se maquiando enquanto a Sozinha fecha a pinha nela. E é isso. Não tô nada pronta, mas eu mostrei as meninas, ó. Amiga, eu vou tirar a roupa. Eu tô fazendo mais pra vocês. Eu também não tô pronta, não. Mas olha a maquiagem da Ju. Vem cá, Ju. O que eu fiz, gente? Ela vai de anjo. Depois eu mostro o look de todo mundo pra vocês. E a Bia, ó, pronta aqui. E eu vou lá com vocês pegar a saia, Yuri. Ó, a Sa. Fala oi, Sa. Tá pronto a maquiagem também? Tá. Gente, então, eu tô de policial. Acho que dá pra vocês verem. Eu coloquei só um shorts preto. Uma blusa que tem um X aqui. E ela é muito, tipo, simplesinha. É tipo um cropped. E aí esses acessórios da Sa, Yuri, já tinha. Essa algema custou 10 reais numa lojinha a parte da minha escola. E, tipo, é super legal, super acessível. Fica super bonito. Ah, gente. Gente, antes, deixa eu falar pra vocês como é que eu fiz essa arminha. Ela é uma Nerf embaixo e tudo mais. Ela é, tipo, do primo da Sa, Yuri. E ela enfaixou com fio isolante. E, tipo, super fácil e barato. Vamos. Porque eu sei que se vocês procurarem, vocês acham algo barato. Tipo, esses negócios aqui é, tipo, super barato. Tipo, vocês compram uma vez. Dá pra usar o resto dos outros carnavais. Pra suas amigas usarem e tudo mais. E é isso. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Gente, então, tô aqui com a Bia. Ela tá de girassol. Conta pra gente onde você comprou esse negócio, Bia. E a Arraial do Cabo. Ela comprou em Arraial, mas sem certeza que vendia alguma Renner, alguma loja assim. E eu fiz a maquiagem dela. Vem pra cá. Vou mostrar pra vocês a outra. A maquiagem dela é um amarelinho, um pretinho. Vira as costas, Bia. Vem ver esse cabelo. Onde você comprou essa gargirassol, Bia? Comprei uma perfumaria preta pra minha casa. Vem de perfumaria, gente. É muito rápido. E é um short, um tênis. Dá uma viradinha, Bia. Gente, eu tô de anjo. Quem fez minha maquiagem foi a Yasmin. E foi muito em conta, gente. A gente acha numa loja de fantasia. É muito básico. E, basicamente, todo mundo vai de anjo. Então, é algo muito comum. Ela tá de body branco, de shorts por baixo. Ela tá com esse tule aí, que foi bem baratinho. Quanto foi? Acho que foi uns... Foi caro, né? Não sei. Acho que foi 20. É isso. Dá uma voltinha. Vai, vai, vai. Vem, vem. Oi, gente. Eu tô de líder de torcida do PSG. Pode falar. Esses pompons, cada um foi, tipo, 3,50. Esses pompons aqui. O tênis é da Yasmin e a meia é da Máximo. Aqui é uma fita de cetim normal. Essa fantasia foi uma costureira. Minha mãe pediu pra fazer. É só pedir pra uma costureira que faz. Sim, é só pedir pra uma costureira que faz. E é muito barato. Porque, tipo, é um tecido, tipo, normal. Não é de fantasia. É de roupa mesmo. E se vocês não acharem que costureira, vocês trocaram uma saia e um cropped que já tá muito linda. Gente. Oi, gente. Eu tô de hippie. Mais alta. Oi, gente. Oi, gente. Eu tô de hippie. De paizinho com a Emily. Essa blusa é do Lopes. Esse top é meu. Os shorts é da Yasmin. Barra meu. O óculos também é meu. E, tipo, eu tô com umas pedrinhas coladas aqui. Quem maquiou foi a Emily. E é isso. Oi, gente. Então, eu tô também de hippie junto com a Máximo. E, bom, essa blusa aqui é de um amigo meu. Esse top é da Sayuri. Mas é, tipo, é um topzinho básico. Vocês podem achar em qualquer lugar. Um shorts. O melhor tipo de hippie, o que vocês têm que usar, é acessórios. Tipo, óculos. Tem umas pedrinhas aqui também. Tem isso. A gente tá com brinco igual. E é isso, gente. Usem a blusa em tudo que vocês tiverem. Precisem bastante, que tem muita coisa pra vocês usarem. Beijo. Gente, tá muito chuva. Dá oi, gente. Quem vai fechar o quarto a mala? Só pra ver, gente. Olha. O que eu ia entrar? Ah, segurando ele no colo, né? É, menina. 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 Trabalho aqui na frente. Oi, gente. Fala oi, Ju. Eu tenho uma linha de mandar beijo. Gente, tamo indo pra escola agora pra festa. Tamo indo pra escola, né? Dá oi pra mãe. Gente, gente. O que é que tá acontecendo? Tamo no porta-malas. Ó, tá todo mundo ali, né? Todo mundo feliz. E a gente tá aqui, ó. No porta-malas. Ainda bem. A gente vai caber no carro. Faz parte. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se vai, ela tem vida pronta. Eu tinha que ir parar. Porque eu adesso como o dejeto. Eu tive nada de acordo. Até a semana. Eu vou um minutinho. 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 Tchau, tchau